Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Agora, dando continuidade, né, as aulas 19 e 20, agora 21 e 22, ainda com satélites do nome. Enquanto lá, nas aulas 19 e 20, a gente trabalhou o papel semântico da adjunta de nominal do predicativo, nessa aula a gente vai trabalhar o papel semântico do complemento nominal, do aposto e do vocativo, tá? Nessa primeira parte, a gente vai fazer uma contraposição entre complemento nominal e adjunta de nominal, porque a gente vai ver que eles podem ter particularidades em comum e pode causar dúvida na hora de avaliar, tá? Na hora de vocês colocarem a função de um em detrimento do outro, ok? Então, a gente vai observar aqui, ó, o complemento nominal, quais são as características dele? Ele vai ser associado a adjetivo, ele pode se associar a adverbio, ele pode se associar a substantivo abstrato, tá? Ele sempre, ó, sempre se liga ao nome por meio de preposição, tá? Outra característica, indica o paciente afetado pela ação contida no nome ou alvo para o qual se orienta a significação do nome. Parece confuso, mas a gente vai, através do exemplo, observar essas características aqui, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. O exemplo é, a pergunta ao político foi embaraçosa. Bom, o termo assinalado aqui, ao político, é o termo ao qual nós vamos fazer a classificação e a análise, tá? Poderia ser confundido com adjunta de nominal? Poderia, já que a adjunta de nominal também tem certas características que coincidem com complemento nominal, mas vamos ver aqui, por que que aqui ele é complemento nominal, tá? Bom, associado a adjetiva de verbo substantivo, tá associado a um substantivo abstrato, tá? Ó, pergunta, é o substantivo abstrato, ok? Ó. Bom, sempre se liga ao nome por meio de preposição, tá ligado ao nome pergunta por meio da preposição a, aqui ó. Pergunta a quem, né? Indica o paciente afetado pela ação, a pergunta ao político, ou seja, o político é perguntado, tá? Então, ele aqui no caso é o alvo da pergunta, por isso que do, aqui ó, ao político é considerado complemento nominal, tá certo? Agora vamos ver a contraposição, né? Ó, complemento nominal versus adjunta de nominal. Vamos lá. O adjunta de nominal vai ser associado a um nome, esse nome sempre é um substantivo. Ele pode, aqui ó, então vai ser sempre um substantivo. Olha lá a diferença. Enquanto o complemento nominal pode se referir também a adjetivo e adverbo. O substantivo ao qual ele vai se referir vai ser sempre abstrato, tá? Bom, então vamos ver aqui. Ele vai ser associado ao nome sempre, então ele nunca é associado a adjetivo nem adverbo, tá? Ele pode ligar-se ao nome com, sem preposição. Então coincidiu ali, ó, né? Porque o complemento também pode ter se ligado ao nome com preposição. Ó, tá vendo a preposição A aqui? Bom, coincidiu essa parte. Bom, indica um atributo, então, aqui a preposição também, vamos entender. Indica um atributo, né, do nome. Jamais informa o paciente afetado ou alvo da ação contida no nome. Então, em casos especiais, ele vai indicar o agente. Ó, diferente desse terceiro ponto, que aqui no caso político era o alvo da pergunta, né? Então o político foi perguntado, tá bom? Agora vamos entender aqui, ó. A pergunta do político foi embaraçosa. Vamos entender. Associado a um nome, tá aqui, associado a um substantivo. Pode ligar-se ao nome com ou sem preposição, no caso aqui é a preposição de, que tá dentro da contração do, né? Ok? Indica um atributo do nome. Jamais informa o paciente. Então, no caso aqui, o político, né? Jamais informa o paciente afetado ou alvo da ação contida no nome. Em casos especiais, indica o agente. Então, a pergunta do político. Então, aqui no caso, né? Não é o político que é perguntado. Ele no caso vai ser o quê? A pergunta é do político. Tá certo? Então, nesse caso, é adjunto adnominal. Tá bom? Então, enquanto aqui ele é paciente, né? Ó, aqui não. Então, essa pergunta se refere ao político, é um atributo da pergunta, tá? Então, daí as diferenças entre complemento nominal e adjunto adnominal. Ok? Então, vamos para a segunda parte agora. Continuando agora com os outros termos, né? Para a gente finalizar a análise sintática, tá? Então, vamos entender aqui o que é o aposto. O aposto, ele vai ter a função de núcleo substantivo, tá? Ele sempre vai associar a nome. Sem preposição em geral. Então, ele não vai apresentar preposição entre o nome ao qual ele se refere. Tá bom? Ele vai identificar ou ele vai explicar melhor o nome a que se liga numa relação de equivalência. Seu conteúdo de verdade pode agregar o que? Informações ao nome com que se relaciona. Ou revelar dele a opinião do enunciador. Então, tudo isso é característica do aposto. Tudo isso é o que nós vamos entender de que maneira ele se apresenta na frase. Por exemplo, na frase, o Albert Einstein, hospital israelita, fica na capital paulista. Vamos entender por que que esse termo assinalado aqui é aposto. Ele tem função de núcleo substantivo. Qual é o núcleo substantivo? Ó, Albert Einstein. Sempre associado a nome. Ó, o nome ao qual ele se associa é esse nome próprio, Albert Einstein. Sem preposição, ó, tá? Não tem termo. Ele vai ter essa pausa aqui, tá? Pra explicar. Então, identifica ou explica melhor o nome a que se liga, numa relação de equivalência. Então, é como se esse termo fosse equivalente a esse. Então, aqui nós temos o aposto, ó. Que tem como núcleo substantivo Albert Einstein, tá? Então, nesse caso, ele tá informando o que é o Albert Einstein. Num outro contexto, poderia ficar assim, ó. O Albert Einstein, o melhor hospital do mundo, fica na capital paulista. Aí, ele estaria dando a opinião do enunciador, tá bom? Então, essas são as características do aposto. Agora, vamos ver o vocativo. Que é o vocativo? Vocativo é o termo isolado dentro da oração. Ou seja, a relação dele aqui é de totalmente independência, tá? Então, ele não depende de nenhum termo da oração. Ele fica totalmente isolado. Não é associado, ó. Não é associado a verbo ou nome da frase. Mas, ele se associa ao interlocutor. Tá? Sem preposição, ó. E apresenta pausas. Revela a imagem que o enunciador faz do enunciatário. Então, no exemplo, olha aqui, ó. Garçom, você poderia trazer a conta? Então, garçom aqui é o vocativo. Vamos entender por que que ele é vocativo aqui, tá bom? Termo isolado? Sim. Ele não depende de nenhum outro termo da frase. Ele não é associado a verbo nem a nome, tá? Sim. Mas, ele se refere ao interlocutor. Ele não apresenta preposição. Está entre pausas. Aqui, no caso, só tem uma pausa porque está no início. Mas, poderia ficar no meio? Sim. Você poderia, garçom, trazer a conta? Tá? Aí, ficaria entre pausas. Revela a imagem que o enunciador faz do enunciatário. Então, eu coloquei dois exemplos para a gente entender agora qual é a característica. Então, nesse primeiro exemplo, garçom, você poderia trazer a conta? Então, aqui ele está apenas usando esse termo para chamar, né? O seu, a pessoa a qual ele se refere. Já, quando ele coloca assim, amigão, você poderia trazer a conta? Aí, ele já está revelando a imagem que o enunciador faz do enunciatário. Então, durante todo o dia, vocês usam vocativo sem perceber que ele é um vocativo. Quando diz assim, mãe, cadê minha roupa? Mãe, o almoço está pronto? Então, esse termo ao qual eu uso para chamar a atenção do enunciatário é o vocativo. Tá? Cuidado! Muitas vezes, esse vocativo, ele, de maneira errada, ele é confundido com o sujeito da frase. Cuidado! Ele não tem nada a ver com nenhum termo da oração. Quer ver? Observe. Você poderia trazer a conta? Então, vamos analisar aqui. Lembra? A gente parte do verbo para achar o sujeito. Aqui nós temos uma locução. Poderia trazer. Então, quem poderia trazer a conta? Aí, você. Então, aqui, você é o sujeito. Poderia trazer a conta é o predicado. Observa que esse termo, garçom, está totalmente isolado. Então, não tem como confundi-lo com o sujeito. Tá? Então, o dia todo, vocês usam ele em sala de aula o tempo todo. Professora. Aí, a gente olha. Aí, vocês fazem a pergunta. Então, esse termo é o vocativo. Quando vocês colocam apelido em seus colegas também, é vocativo. Tá? Cabeção! Vem cá! Então, esse termo é vocativo. Tudo bem? Então, estamos vendo aqui, encerrando essa parte da análise sintática com o satélite do nome 2. Tá? Então, depois, façam as atividades referentes a essas aulas. Aprofundem o conteúdo no livro-texto e fixem mais ainda no caderno de exercícios. Tudo bem? Então, até a próxima aula, queridos! Aprofundem o conteúdo no livro-texto e fixem mais ainda no livro-texto e fixem mais ainda no livro-texto e fixem mais ainda no livro-texto.